Com a minha linda irmã, meu neto, um jovem lindo, escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo, com muita saúde, muito bonito, bonito mesmo. Eu gosto das coisas bonitas, é verdade. Eu respeito tudo, mas a perfeição de Deus, em primeiro lugar, perfeição de Deus. Eu amo, amo, amo mesmo. E a Mônica é uma criatura agarrada comigo, desde pequenina, lá no canto que nós morávamos. Belo Horizonte. Muito bonito, gostoso. Então, estou muito feliz por ter esse encontro na televisão, a perfeição da vida humana. Muito bonito. É do meu coração. Beijos, 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 beijos e beijos. E recebo tudo que é programado por Deus, do meu coração. Está com saudade delas? Agora, faz anos, anos e anos que eu não vejo a minha linda princesa. Mas Deus vai programar a minha chegada aí com vocês. Tenho fé em Deus. Minha fé é grande. Conheço em meu Deus. Tudo que eu peço, Ele faz pra mim. Tudo que eu peço. Eu não sei, eu me dei uma coisa quando eu digo, Deus sabe onde está. Eu acho. Eu sou muito amada por Deus. Graças a Deus. Agora, quem me ama, eu queria saber das pessoas que me amam e desse o seu nome. Ah, muita gente te ama, mãe. A família toda ama você. Mas o que é o nome? Ah, a Mônica, a Bianca, a Suane, o Guilherme, a Tia Beré, o Beto. Todo mundo da de lá te ama. E agora, a mulher do meu filho. Também, a Diana também te ama. A Diana me ama muito, muito. Sim, muito. O Afonso também te ama muito. O Afonso é mais do que um filho pra mim. E a filha Rajimara lá em Brasília. Me ama, mas me ama por uma passada. Então, você está com 97 anos. Um pouco, eles batem a foto. Então, você está com 97 anos, muito amada. A família dele todo dia, a Dona Aldina. Imagina, a Dona Aldina, aliás, desculpe. Sim. Isso é muito chegada a mim. Sim. Então, está fazendo frio aqui, mãe? Está fazendo frio profundo. Está toda bonita nesse frio? É. Cadê o sapatinho? Eu vou. Olha o sapatinho bonitinho, como é que ela anda. Está bonitinho, está aqui, olha. Olha. Toda bonitinha, olha. Bonitinha. É. Fica em pé pra ela te ver, você em pé. Ah, coisa chique. Ela vai ficar em pé. Grande prazer. Pra vocês verem ela em pé, você vai ser sentada. Fica ali, mãe. Mais um pouquinho pra ela afastada, pra mim poder te focar, tá? Eu posso andar muito. Pode andar. Eu posso andar. Pode. Ela vai me ver? Ela vai te ver. Ah, coisa chique. Eu estou gravando, ó. Eu estou gravando ela, ó. Aqui, ó. Como é que ela está toda bonita, ó. Aí, ó. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Aí, manda um beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo inteiro. E pra toda geração. Em breve você vai lá na Tia Beré com, né? E um beijo. Tu não vai lá na Tia Beré ver ela, lá em Belo Horizonte, passear? Não, eu não puder. Vou programado por Deus. Tu vai lá em Belo Horizonte. Não vai falhar minha ida aí com vocês. Amém. Tudo programado por Deus. Eu espero tudo por ele. Dá vontade dele. É o maior pai do mundo. Tá bom. Te amo, Tia. Beijo. Beijo, primo. Você é muito lindo. Mônica, você é linda. Beijo, 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 beijo.